A notícia como ela é, os acontecimentos que interferem na vida do cidadão comum, no ar. Via41.com.br, na direção da notícia. E você está sendo preso por quê? Acusado de ter roubado o celular? Não, não estou preso não, estou mentindo. Está mentindo? Mas a polícia está dizendo que você estava roubando o celular. Não, não tem a prova. Você disse que não, está negando. Você já tem passado pela polícia? Eu tenho certeza que alguém reconhece. Por quê? Quando foi? Qual é o seu nome completo? Qual é a sua idade? Via41.com.br, na direção da notícia.